Viemos até o distrito de Itabatã, no município de Mucuri, acompanhar a comitiva que recebeu o pré-candidato a governador do estado, a CM Neto, que vem percorrendo os municípios do extremo sul da Bahia. Grande era a expectativa do público que aguardava ansiosamente o pouso da aeronave. Para o prefeito Robertinho, essa aliança com a CM Neto representa o fortalecimento do município de Mucuri. Representa a certeza que Mucuri vai poder muito mais Neto eleito governador do estado. Mucuri está há 16 anos esperando o governador que olhe verdadeiramente para Mucuri. Para a CM Neto, visitar o extremo sul é uma agenda de suma importância para sua campanha, devido à pujança da região e a cidade de Mucuri é vista com muito bons olhos. Uma grande alegria, afinal de contas, já tinha uma expectativa enorme por essa visita. O prefeito Robertinho algumas vezes esteve comigo nesses últimos meses e a gente vinha preparando esse momento que agora se concretiza. Então, para mim, é motivo de uma grande alegria e profunda emoção estar aqui hoje visitando a cidade de Mucuri. A recepção de CM Neto foi elaborada em grande estilo e contou com grande carreata até o clube local, casa lotada e a participação de correligionários, vereadores de Mucuri e figuras políticas importantes na região do extremo sul que reforçaram o apoio à candidatura de Neto ao governo do estado. Apresentações culturais e mostras de produtos da agroindústria local engrandeceram ainda mais o evento. Obrigado. Obrigado.